Fala, galera! Antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Agora, os nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, dando ainda mais credibilidade ao nosso conteúdo. Não perca tempo! Acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Faça também o nosso curso de estruturas, o melhor curso do tipo disponível na internet. Entra lá, vocês não vão se arrepender. Valeu, pessoal! E aproveitem o vídeo! Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre furo em vigas. Há um tempo atrás, na verdade, na semana passada, eu tinha lançado um vídeo falando de um rapaz que fez um furo em viga. Não vem ao caso agora, não vou falar o nome dele, eu já excluí aquele vídeo graças a um acordo que eu fiz com ele, que se ele excluísse o vídeo dele, eu também excluiria o meu. Mas aí o pessoal ficou me cobrando o desfalque do vídeo, que tinha informações interessantes sobre furos em vigas. Então, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre furos em vigas. Inclusive, nós vamos fazer uma série de vídeos aqui, que pelo jeito vai mudar a cara do canal. Vocês não têm ideia do que nós vamos fazer. Nós vamos romper uma viga de verdade. Então, a gente vai fazer uma viga de concreto, vamos fazer um furo nessa viga de concreto e vamos romper essa viga. Eu ainda estou desenvolvendo essa ideia, vou comprar o equipamento para romper a viga. Tudo para provar para vocês essas teorias, porque a engenharia não faz nada no achismo. A gente sempre procura calcular tudo o que fazemos nas nossas obras. Está certo? A ideia do vídeo de hoje é calcular qual é a perda de resistência de uma viga quando eu tenho um furo na seção comprimida. Então, eu tenho uma viga com seção comprimida e tracionada, e nós vamos fazer uma simulação aqui, desenvolvendo os cálculos e tudo mais, até chegar na perda de resistência de uma viga com o furo no local errado. Está legal? Antes de a gente começar os cálculos, vamos entender qual é o comportamento de uma viga. Vocês vão voltar um pouquinho aí nas aulas de teoria das estruturas, concreto armado, mas vai ser interessante. Para quem não viu ainda esse conteúdo, também vai ser mais interessante ainda. Imaginemos aqui que nós temos uma viga. Essa viga vai ter, por exemplo, 15 por 40, que é uma viga bem convencional. A gente vê bastante em obras essa seção de viga. Então, aqui nós temos uma viga de 15 por 40. Antes de vocês pararem de assistir o vídeo, porque vai ser um vídeo com contas e tudo mais, eu sugiro, sinceramente, que vocês assistam esse vídeo até o final. Vocês vão ver qual é a perda da capacidade de carga de uma viga. Eu vou mostrar o passo a passo, e aí você pode fazer esses mesmos cálculos aí para o seu cliente, ou para os seus alunos, se você é um professor, você vai poder ensinar esse conteúdo aí. Tá legal? Então, vamos lá. Nós temos essa viga, uma seção de 15 por 40. Tá legal? Eu vou colocar aqui uma armadura, só para constar aqui, né? Uma armadura, por exemplo, de 16 milímetros. Mais ou menos isso daqui. E vou posicionar essa armadura exatamente com o cobrimento que eu quero trabalhar, que é de 3 centímetros. Então, eu venho aqui, pego da face, do eixo da armadura, na verdade, né? Vou pegar do eixo da armadura, que eu já estou considerando para a seção útil, né? Para a altura útil. Então, aqui tem 3 centímetros. E aqui eu vou colocar mais ou menos aqui. Não precisa ter tanta precisão, porque é só para vocês entenderem o conceito da coisa. Tá legal? Então, digamos que eu tenho aqui 3 armaduras. Não sei se é o suficiente para uma seção como essa daqui, mas é só para exemplificar. Eu quero que essa viga trabalhe a exatamente 50% da seção. Ou seja, 50% da seção da altura útil vai ser comprimida e 50% vai trabalhar com a armadura tracionada. Então, eu vou fazer uma linha aqui para simular isso. Porque eu tenho aqui essa diferença de altura, que é a altura útil, que vai pegar o eixo da armadura. Tem 37 centímetros. Tá certo? Eu quero pegar exatamente a metade, ou seja, aquele limite lá do beta-x, que fica a 50% da seção útil da minha viga. Então, eu venho aqui e vou pegar 50% dessa seção útil, que vai ser dos 37. Vai dar 18,5. Então, eu quero que a viga trabalhe exatamente assim. Vai ter aqui 18,5. Só para a gente verificar, 18,5. Aqui em cima, eu vou ter então a seção comprimida. Vou até achurar essa seção. Seção comprimida e aqui embaixo a seção tracionada, que vai ser resistida pela armadura. Qual é o comportamento do concreto nesse caso aí? O comportamento do concreto, ele tem uma duplicidade de cargas. Uma carga que traciona e uma carga que comprime. Aqui em cima, nós temos uma tensão de compressão. Tá certo? Essa tensão de compressão, ela vai pegar a nossa altura da linha neutra. Então, nossa linha neutra é essa linha aqui. Como eu disse, quero trabalhar com exatamente a 50% da seção. Vai ter uma parábola, assim, mais ou menos. Então, esse é o comportamento aqui. Ele tende a ter uma tensão maior aqui no começo, porque aqui em cima são as fibras mais comprimidas do nosso concreto e tende a baixar um pouquinho conforme vai descendo. Então, esse é o comportamento básico do concreto armado, no caso aqui. Para simplificar, para a gente não ter que pegar essa área aqui, fazer uma integral, ele vai e tudo mais, o que nós costumamos fazer? Nós costumamos simplificar isso daqui em uma seção retangular. Isso daqui vocês já provavelmente viram em concreto armado. Então, não tem muito segredo aqui. Quem não viu, eu vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Como a gente vai simplificar em uma seção retangular, eu não posso pegar essa dimensão toda do X. Eu vou pegar 80%, porque essa área aqui, teoricamente, seria uma área maior do que uma área retangular. Se eu fosse transformar simplesmente em um retângulo assim. Se eu fosse pegar isso aqui e transformar em um retângulo. Então, essa falta aqui de tensão torna nossos cálculos imprecisos. Por isso que a gente reduz essa tensão para 80%. Então, isso daqui equivale a 80% de um retângulo, por exemplo. Então, é por isso que eu diminuo essa altura aqui da linha neutra para 0,8 da linha neutra. Então, se eu tenho uma linha neutra aqui de 18,5, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 0,8, 18,5. Pego a calculadora aqui. 0,8 vezes... 0,8 vezes 18,5. 14,8. Então, o meu retângulo aqui vai ter 14,8 de profundidade. Ele não vai chegar até a profundidade real da minha linha neutra. Está certo? Ou seja, a minha tensão vai ser aplicada em uma carga aqui. Então, eu vou ter, por exemplo, uma reação nesse ponto que vai ser exatamente o quê? A minha reação de compressão, digamos assim. Então, a resistência à compressão dessa seção. Então, seria mais ou menos isso daqui. Vou fazer um texto aqui. Isso aqui vai ser o que é chamado aí, dentro da teoria das estruturas, o concreto armado, de RCC, que é a resistência à compressão, podemos chamar assim. Está certo? Então, tem uma força comprimindo aqui essa seção do concreto. Como é uma força dupla, tem duplicidade, digamos assim, porque enquanto uma comprime, a outra vai tracionar. Então, a mesma reação que eu tenho aqui em cima, eu vou ter aqui embaixo. Porém, aqui vai estar contrária. Então, eu tenho uma força que vai tracionar aqui. Vou fazer uma flechinha mais ou menos aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui é o que a gente chama de RST, que é a resistência à tração da seção. Então, aqui eu vou puxar esse texto. RST. Está legal? Então, o comportamento do concreto é isso daqui. Todas as informações que nós precisamos são essas. Está legal? Eu preciso do quê? Eu preciso dessa seção aqui. Tem 14,8. Aqui está com a mesma seção da viga, 15. Então, essa área aqui é a área onde eu vou aplicar o quê? A tensão de resistência do concreto. Nós vamos utilizar, por exemplo, um concreto que é muito comum em obra, o FCK20. Então, o FCK20 tem ali 2 kN por cm². Então, eu vou pegar essa área, multiplicar pela tensão resistente do concreto. Lógico que essa tensão é sem dividir por 1,4. Estou só exemplificando de uma maneira global. Então, eu vou encontrar qual é a tensão resistente da minha seção. Porque eu estou impondo que essa viga está trabalhando com 50% da seção comprimida. E aí, através disso, eu vou encontrar qual é a armadura, a área de aço que eu vou precisar para que seja equivalente à resistência do meu concreto. Então, é exatamente o que nós precisamos para calcular uma armadura. Aquelas tabelas do KCKS, aquelas equações fundamentais de 0,68 lá, que a gente utiliza, 0,68 de BW vezes o X, é tudo daqui que deriva. É tudo desse esqueminha que deriva as equações para encontrar a armadura. Está certo? Então, eu vou encontrar qual é a capacidade de resistência da seção de concreto. Automaticamente, já encontro aqui a capacidade de resistência da armadura que eu tenho que ter. Por exemplo, escolho o aço CA50, que tem 50 kN por cm² de resistência. Vou encontrar uma área de aço. E aí, eu calculo o momento resistente, que é o RCC ou o RST, vezes a distância de uma carga para a outra. Então, eu vou ter mais ou menos isso daqui. Quer ver? Vou fazer um círculo aqui. Então, o meu momento vai ser isso daqui. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui. O meu momento vai ser isso daqui. Vou fazer uma flechinha aqui. Vou até copiar essa setinha aqui. Isso aqui é o meu momento. Então, eu vou fazer a minha forcinha aqui, que é a resistência da armadura, por exemplo, vezes essa distância até essa outra forcinha, que vai ser de quanto? Eu já vou até pegar essas distâncias aqui. 29,6. Então, esse aqui vai ser o nosso MD. Aquele mesmo MD que a gente calcula lá na Vigar. Está certo? Então, vocês vão ver como é bem simples. Até entendendo por essa teoria, vai ficar até mais simples de vocês calcularem a armadura. Você vai entender muito melhor o comportamento do concreto. Então, para eu encontrar o MD, para aí depois eu poder encontrar a carga que vai ser aplicada nessa viga, a gente vai fazer o processo totalmente inverso. Então, vai ser o RST vezes 29,6. E aí eu encontro o MD em quilonewton vezes centímetro. Está certo? Então, eu vou disponibilizar esse desenho para vocês. Para vocês, se vocês quiserem fazer os cálculos aí na sua casa, fique à vontade. Então, é basicamente isso que nós vamos ter. Aqui, imaginem que nós temos, por exemplo, várias forcinhas aqui dentro. Que é como é desenhado nas literaturas. Nós temos aqui várias forcinhas. Então, eu tenho essas setinhas aqui. Só para ficar bonito o desenho, essas forcinhas são a tensão que está sendo aplicada ali na seção de concreto. Está certo? Olha aí. Mais ou menos assim, está certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o processo inverso dessa viga. Para que a gente possa encontrar qual é a carga que essa viga conseguiria suportar do jeito que ela está. Sem furo, por enquanto. E aí nós vamos simular o furo. E ver qual é a perda de capacidade de carga na região daquele furo. Está legal? Então, vai ser bem simples. Parece complicado, explicando dessa maneira. Principalmente para quem não viu ainda o conteúdo. Esse tipo de conteúdo. Mas para quem já viu, está tendo aí uma lembrança, provavelmente, do que aprendeu lá na faculdade. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o nosso MatCard. E eu vou começar a colocar os dados que a gente precisa para calcular uma viga. Uma viga normal. Quais os dados que a gente precisa? Primeiro dado, vou colocar aqui a resistência do concreto. Então, o FCK que eu quero trabalhar. Vamos trabalhar com o FCK de 20 MPA. Então, 20 MPA é o FCK que eu vou trabalhar. Está certo? Por consequência, tenho que calcular o FCD, que é o FCK minorado em 1.4. Então, vai ser o FCK dividido por 1.4. Porém, eu quero também... Opa, eu escrevi FCK dividido por 1.4. Mas eu quero que ele fique na unidade quilônia por centímetro quadrado. Então, eu vou dividir essa unidade por 10. Só para mim ter ele na unidade correta aqui que eu quero trabalhar. Porque eu estou trabalhando em centímetros. Então, aqui é quilônia por centímetro quadrado. Está legal? Então, a unidade correta que eu vou trabalhar. A próxima valor que eu vou colocar aqui são as informações da seção da viga. Por exemplo, o BW. BW daquela viga é de 15. O nosso H, que é a altura total, é de 40. E o nosso D vai ser o cobrimento, que eu já vou colocar aqui, que é de 3 centímetros. O D vai ser H menos o cobrimento. Uma simplificação aí. 37 centímetros. Exatamente o que a gente encontrou aqui, 37 centímetros. Então, estamos fazendo tudo que a gente fez lá nos desenhos agora, teoricamente. O nosso X, o que é o X? É a altura da linha neutra, essa linha que está tracejada aqui. Então, essa linha que a gente já estipulou, que é 50% da seção útil, da altura útil. Se a gente for colocar aqui, o X é equivalente ao D dividido por 2. Então, a profundidade ali da linha neutra é 18,5 centímetros, exatamente o que a gente encontrou lá. O FYD, que é a resistência do aço ali na mesa de escoamento, que vai ser de 50 dividido por 1,15, que é já minorado aí, o fator de segurança do aço. E essas são as informações que a gente precisa. Com isso daqui, eu consigo calcular qual é a resistência da minha seção à compressão, que vai ser a área, essa área aqui que nós temos, vai ser essa área aqui. Só que, na verdade, com o 0,8% aqui, a área vai ser exatamente essa daqui. vai ser 222 centímetros quadrados. Está legal? Vou fazer essa conta direto, que vai ser o seguinte, 0,8 vezes X. Por que 0,8 vezes X, Felipe? Exatamente o que nós fizemos aqui. 0,8 vezes X, nós encontramos 14,80. Se eu colocar um sinal de igual aqui, vai dar 14,80. Mas não é isso somente que eu preciso encontrar. Por isso que eu vou multiplicar a altura de 14,8 vezes a largura da seção, que é o BW, que no caso aí é 15, que vai dar, no caso, 222 centímetros quadrados, exatamente o que a gente encontrou lá no card, vezes o FCD, que é a resistência característica do concreto já com os fatores de segurança. Eu tenho 317,14 quilo newton. Está legal? Porque eu tinha aqui quilo newton por centímetro. Eu multipliquei por centímetro quadrado, multipliquei por centímetro quadrado, elimino ali o centímetro quadrado, sobra quilo newton. Então, essa aqui é a capacidade da seção inteira à resistência à compressão. Está legal? E com isso, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar o RST. O RST vai ser igual ao RCC. Por quê? Porque é uma força binária. A mesma força que eu tenho na área de compressão, eu tenho que obrigatoriamente ter na área tracionada. E com isso, eu consigo encontrar a área de aço. A área de aço vai ser RST dividido pela tensão do aço, que é o FYD. Que nós temos aqui, então, 7,29 centímetros quadrados de área de aço. Tá, 7,29 centímetros quadrados. Se a gente fosse escolher uma bitola aqui, tabela de 7,29 centímetros quadrados de 16,5 centímetros quadrados, a gente poderia colocar 6 barras de 12,5 centímetros quadrados, mas não tem espaço, provavelmente, lá para colocar. Mas isso é indiferente, a gente não vai importar. O que importa é que é essa área de aço que nós temos que colocar, teoricamente. Para uma viga que tem ali a utilização de 50% da seção comprimida e 50% da seção tracionada. Mas não vem ao caso para a gente, por enquanto, a área de aço, a não ser no final que eu vou comparar os resultados com a mesma viga, com a mesma carga, só que calculado pelo KCKS, para vocês verem que vai dar muito parecido o resultado, porque a teoria é exatamente a mesma que é utilizada. Tá legal? Ou seja, essa é a área de aço que a gente precisa. Com isso daí, com o nosso RCC, o RST, a gente consegue calcular o quê? O momento. O momento dessa viga é o RST, por exemplo, multiplicado por 29,6, que é a distância entre as forças binárias. Então, imagine aquela viga que você está aplicando aquela regra da mão direita que a gente aprende lá em teoria das estruturas. Então, a gente está aplicando essa regra e está comprimindo na face superior e tracionando na face inferior. Então, é uma força binária. Então, se eu pegar, por exemplo, o Z, vou chamar aqui de Z, que é exatamente essa distância de 29,6, que é a distância entre as forças binárias. Então, Z é 29,6. Eu posso calcular o MD. MD será, então, o RCC, ou RST, tanto faz, vezes Z. Eu vou ter um momento de 9.387 kN vezes centímetro. Que momento é esse, Felipe? É exatamente aquele momento que a gente encontra lá, por exemplo, numa viga com carga distribuída, que é L² sobre 8. É exatamente o mesmo momento, só que esse é o momento interno da viga. Então, aquele momento que a gente encontra externo vai ser transferido, teoricamente, com a mesma intensidade para as fibras da viga, que vão ter que resistir a essa tensão de momento. Então, esse é o momento que nós temos. Agora, vamos para o ponto principal do vídeo. Imaginem o seguinte. Agora, vocês vão ver como é fácil entender conceitos quando se tem o conhecimento da teoria. Eu vou simular aqui uma viga, por exemplo, com um vão de 3 metros e meio. 3 metros e meio. 350. 350 é um vão de 3 metros e meio. Uma viga dessa, exagerada, para um vão como esse daí, a não ser que seja um carregamento absurdo. Mas, imaginem agora o seguinte, que eu vou colocar um furo nessa viga. Vou até mudar aqui o layer. Vou colocar um layer. Pode ser o verde mesmo. Vou colocar um furo aqui. Eu vou exagerar na ignorância e vou colocar o furo exatamente onde, na teoria, a gente aplica a carga de compressão. Então, os esforços de compressão, eu vou colocar um furo exatamente ali. Então, logicamente, que eu estou exagerando na ignorância para exemplificar para vocês. Então, eu vou fazer um furo aqui. Pegar bem no eixo de aplicação de carga e vou fazer um furo de 10 centímetros. Ou seja, aquele tubo de 4 polegadas, 100 milímetros. Então, esse é o tamanho do meu furo. Então, eu venho, puxo para cá e vou colocar bem no meio da viga. Exagerando novamente da ignorância. Então, esse é o furo aqui. Em alguns vídeos da internet, falam que é importante fazer o furo na parte de cima da viga, porque ali não tem esforço. Logicamente, a pessoa entendeu de uma maneira equivocada e não sabe o que está falando. Então, agora eu vou provar para vocês qual é a perda de carga quando eu tenho um furo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a seção desse furo na minha seção transversal e vou diminuir a sua área. porque ele teria uma área ali que está ocupando um espaço que era para ser ocupado pelo concreto que iria resistir. Eu vou apagar essas setinhas aqui só para facilitar a nossa visualização. Então, imagine o seguinte. que antes eu tinha essa seção inteira que está em verde. Está certo? Essa seção inteira aqui resistindo as tensões de compressão na região do furo aqui. Aí eu fui, muito inteligente e fiz um furo aqui porque ali, teoricamente, na linguagem dos leigos é onde tem menos tensão. Então, teoricamente, não teria problema. Mas imagine o seguinte. Eu tinha uma área de 222. Vamos só tirar a área aqui que a gente tinha antes. 222 centímetros quadrados. Agora, eu tenho uma área de quanto? Vejam só. Eu tenho uma área... Vou pegar essas áreas aqui. Essas duas arinhas aqui. Eu tenho 72 centímetros quadrados. Eu perdi uma área de 150 centímetros quadrados. Porque eu tenho 10 por 15. Então, 150 centímetros quadrados foi a área que eu perdi. Se eu perdi essa área, eu não tenho mais resistência ali naquela área. Então, eu tenho somente 72 centímetros de concreto. Então, é muito simples eu encontrar agora qual é a resistência naquele ponto. Porque antes eu demandava de 222 centímetros para resistir a tensão que eu estava aplicando nessa viga. No caso aqui, um momento de 9.387. agora, é simplesmente recalcular qual é a capacidade para aquela área nova. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de RCC linha, que vai ser a resistência à compressão daquela nova área. Que vai ser os 14.8 menos 10. Por quê? 14.8. Eu tinha 14.8 aqui. Estou tirando 10 centímetros. Agora, eu multiplico por 15. Eu encontro o quê? Exatamente aquela seção que eu tinha anteriormente. Está certo? Aí, tudo isso daqui multiplicado por FCD. Eu tenho 102.8 quilo newton de resistência à compressão. Antes, eu tinha o quê? 317. Caiu para 102. posso encontrar, posso ir além aqui e encontrar o MD. Vou chamar aqui de MD linha, que vai ser o RCC linha vezes o Z. Eu tenho 3.045 aproximadamente quilonewton centímetro. Posso ir mais além ainda e calcular perda de carga. Perda de carga. Vou chamar aqui de PC, P.C. Que vai ser como? Vai ser 1 menos o meu MD, posso fazer com RC ou MD, tanto faz. Vai ser o meu MD linha, no caso, dividido por MD. Eu tenho 67% de perda de carga. O mesmo eu poderia fazer aqui para PC, que vai ser no caso, 1 menos o RCC linha dividido por RCC. Vai dar exatamente o mesmo valor. 0,67, ou seja, 67 ou 68% de perda de carga. Então, numa viga que eu aguentava, por exemplo, 10 toneladas, agora eu vou aguentar apenas 4 toneladas, digamos assim, 3,2 toneladas. Então, é muito pouco comparado à capacidade que eu deveria ter. Então, imagine se essa viga foi calculada com 1,4 de coeficiente de majoração. Aqui nós já passamos 28% do coeficiente de segurança que a gente aplicou. então, é muita coisa. Tá certo? por um simples furo que foi feito na viga. Daí vocês perguntam, mas Felipe, por que não cai então? Quando a gente vê esse tipo de furo, teoricamente não era para ficar de pé. Mas não cai por quê? Porque além dos coeficientes de 1,4, nós temos ali ainda uns coeficientes cagaços que a gente aplica, a gente minora o concreto, minora o aço, aumenta a carga. Então, a gente tem vários fatores de segurança que podem até chegar a 68%. Mas, mas, isso é insano se a gente for pensar. Um simples furo de 10 centímetros vai tirar 68% da capacidade de carga de uma viga. Agora, só para vocês não me dizerem, ah, Felipe, mas eu acho que você inventou isso daí, faz aí pelo KCKS para ver se vai dar o mesmo resultado, por exemplo, da área de aço. que é o que a gente consegue encontrar com o KCKS. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez utilizando a tabela do KCKS. Tabela do tipo K, concreto de 20 MPA com 50% da seção. BetaX de 0,5. Estou no limite aqui, está até amarelinho. Eu tenho aqui um KS de 2,6 e um KC de 2,6, desculpe, e um KS de 0,029 para o CA50, que foi exatamente a armadura que a gente encontrou. Então, se eu colocar aqui, KC 2,6, KS de 0,029, eu tenho um betaX lá de 0,5, que é 50% da seção. Vou calcular a área de aço. Para quem já esqueceu a equaçãozinha do KCKS para a área de aço, é KS vezes MD dividido por D. Eu tenho 7,35 cm². Quanto que eu tinha indo pelo método original? 7,29. Então, deu 0,5 cm² de diferença. Por quê? É exatamente a mesma teoria. Aqui no KCKS, deu um pouquinho diferente, porque esses valores de KS aqui são arredondados. Então, o valor de KC, o valor de KS é tudo arredondado. Então, a gente tem uma aproximação, mas ainda assim o valor deu muito próximo. Aí, muitas pessoas falam assim, mas Felipe, se eu colocar, por exemplo, um tubo de aço? Eu posso colocar um tubo de aço para que eu possa envelopar ali o meu tubo de PVC para que ele não seja esmagado. e o tubo de aço faria o papel do concreto. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui também. Imaginem que nós temos aqui aquela seção de 10, que é o diâmetro do cano, vezes 15, que é a largura da viga, vezes o meu FCD. Eu tenho 214 kN aplicados de carga nessa tubulação de aço. Isso porque eu estou utilizando concreto minorado, mas eu posso utilizar, por exemplo, aqui o próprio FCK. Aqui eu vou ter que dividir por 10. Eu tenho 300 kN. Para quem não sabe qual é a diferença de kN para tonelada, por exemplo, posso aqui abrir a tabela de conversão de unidades. Inclusive, vou deixar na descrição para vocês. Então, se eu quiser, por exemplo, vou colocar aqui em kN e aqui em tonelada. Tenho aqui, por exemplo, 300 kN. Uma carga de 30 toneladas num tubo de, por exemplo, 12 cm de diâmetro, se a gente for considerar um cm de parede, 30 toneladas de esmagamento num tubo de aço, será que eu conseguiria colocar? Então, esse tubo de aço vai sair mais caro, por exemplo, do que a própria viga, se a gente for ver. Porque vai ter que ser um tubo de espessura absurda, ele vai ocupar muito mais espaço, porque dentro de uma viga a gente pode fazer um furo de no máximo 12 cm, que é um assunto que eu vou entrar no vídeo que eu vou falar sobre parâmetros de furo em viga, como é, de acordo com a norma. Então, a norma estabelece que eu posso fazer um furo até 12 cm somente. Então, não faz sentido, não faz sentido fazer um furo na seção comprimida e está provado aqui que a viga tem uma perda de resistência de 68%. Muita perda de resistência. Está certo, pessoal? Então, eu sei que esse vídeo foi longo, mas eu acho que foi um vídeo que deu para entender todos os conceitos que são envolvidos aí em vigas, em furos em vigas, e eu vou fazer mais vídeos falando sobre furos em vigas, vou falar, inclusive, destrinchando a norma lá, tudo certinho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você aprendeu alguma coisa com esse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe se for possível e mande para as pessoas que ainda acham que fazer furo na seção comprimida não tem problema. Está legal? Então, espero que vocês tenham gostado, se você ficou com qualquer dúvida aí, por favor, deixe o seu comentário que eu possivelmente posso responder para vocês. E no mais, aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu e até lá! Tchau! 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 Tchau!